Aí moçada bonita, galerinha bonita, pois é galera, vou invadir a feira aqui, é uma feira muito bacana, mas é uma feira que é final de feira, é a xepa moçada bonita, vamos lá todo mundo, é final de feira, ok? Quero mostrar aqui pra vocês um final de feira aqui, pessoal com um castelo, aqui ó, todo mundo aqui ó, final de feira, tudo bem mais em conta agora moçada, a lojinha que já vinha, a lojinha não ó, aí moçada bonita, e aí tudo bem meninas? Oi, e aí rapá, e aí tudo bem? Legal, e aí tudo bem? É isso aí, abraço, tchau. Ó gente, final de feira, ó, aí moçada, pois é, de tudo, e aí menina bonita, tudo bem? Pois é ó, ela vem de linda, pamã, tudo aqui gostoso, é final de feira moçada aqui ó, ó. E aí menina? E aí menina? Eu acho que não, tudo bom? Vem? Ó, tudo você encontra aqui ó, é isso é o final da feira, é tudo bem mais em conta. Ó, vamos lá, todo mundo. Ó, bastante gente. Imagina se não vai ficar bem velhinho. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó que movuquinha legal. Bastante gente. Vezinho mais em conta, carinho. Nossa, quem é isso? Olha aí o rapazinho, olha que bonito! É isso aí rapaz! Vamos comer, gente? Vamos comer, gente? Isso é final de feira, mas olha a fruta que ficou tão bonita! É isso aí, moleque! Olha aí, gente! É muito grito! O pessoal grita muito! Olha que bonito! E aí, rapaz! Tudo bem? Bastante gente! É uma muvuca legal! Mas tudo o preço agora é mais gostoso! Todo mundo grita para vender sua mercadoria! Olha aqui, tudo que você encontra! Tem aqui, ó! Vendo? E é final de feira, olha aqui! Olha que bacana! Olha que é pimenta! Campeão! Tu não tem aquela pimenta mais ardida não, né? Não tem, patrão, tá em falta! Pera aí menina, como chama essa pimenta que é bem ardida mesmo? Carolina Ripper! Arruma pra mim, cara! Então, ó! A semana que vem eu vou estar aqui, ok? Então, tamo junto! Ó, tá vendo, galera? Tudo que você encontra tem aqui! Ó! É um passeio bem simples aqui pela feira, mano! Final de feira, uma hora da tarde! Ó o morango aqui, a caixinha do morango, tá vendo? Por dois e noventa, três reais! Caixinha, ó! E tá bonito, tá vendo? Dois e noventa e nove! E aí, tu só não contou no dinheiro, né moleque? Moleque tu vem, rapá! Alô! 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 Marciano! Ó! Ó aqui, ó! Ó! Grande final de feira, mas tudo bem organizado! E aí, molino! Tu beleza? E aí, moleque! Ó! Manda! Caju! Ó! Ó! É um videozinho bem simples, moçada, bonita! Tô mostrando aqui o final da minha feira aqui! Tá aí, moleque! Tudo bem? Esse abacaxi aí, top! Muito bem, garoto! Não! Três e noventa e nove! Mas tá muito bonito esse morango aqui, ó! Olha aqui, ó! Três e noventa e nove! E é final de feira, moçada! Você tá bonito! E aí, tudo bom? Tudo bem? Sim! Ó, gente! É final de feira! Olha as frutas ainda, como tá bonito, ó! É final de feira, moçada! Olha, olha mesmo! Ó! Aí, galera! Final de feira, já! E a fruta top! É top! E o meu amigo aqui só degustando a laranja! Final de feira! E a fruta top! Ó! Olha, galera! Ó! Ó! Tá vendo? Olha que linda! Ó a barraca top aqui, ó! Gente, olha! Essa uva é muito saborosa, moçada! Essa uva aqui é cara, mas é muito gostosa! É top essa uva aqui! Gente, ó! Olha mesmo! Gente, ó! Olha mesmo! Já passou aqui! Olha aqui, ó! Tudo que você procura, você tem aqui, ó! Feijão branco, pava, todo tipo de feijão, você encontra aqui, moçada! Cebola roxa, todo tipo de pimentas! Ó! E aí, tudo bem? É, moleque! Ó! Olha, galera! E é final de feira! Olha aqui, olha que bonito! Gente, o colorido da fruta é muito bonito! Esse é o nosso jogo de alegria! Ó! Olha aqui, gente! Ó! Olha que laranja bonita! Campeão! Esqueci! Como se chama essa aqui? É a mexerica mogote! E aquela... Como se chama? Carioquinha! Então a... Não tem! Não tem! E aquela lá, como se chama? Aquela lá, ó! Isso aqui! Essa aqui? Diferente dessa aqui, não é isso? Não! Não, é a mesma coisa! É? Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha! 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 As frutas aqui são muito top! Olha! Final de feira! E as frutas tão top! É! Obrigado! Olha! Olha essa bandeja soca! É isso mesmo, cara? 799 garotão! É orgânico isso aí, viu?! Gente... Porra, olha mesmo! Orgânico! Tá barato, no céu! Tá doce, cara?! Docinho garotão! É para mim! Posso pegar um? Moçada, eu vou experimentar o morango aqui do rapaz Olha a moçada Entrevista? Muito gostoso Muito bom mesmo E aí rapaz, tudo bem? E o morango vai levar ou não vai? É gostoso Porra, cara, tu é esperto Olha, eu tenho um canal, mãos na garagem, ok? Falou, moleque Paulinho Tua sacanagem Mãos na garagem, viu? Beleza? Abraço moleque Gente, o morango tá top aqui, viu? Cinco caixinhas Sem por nada não, moçada Ó, ó Olha aqui Tem caju, tem tudo, tudo que você imagina tem aqui, velho Muito bacana mesmo Pois é, agora eu tô indo embora, moçada bonita Mas a feira aqui, legal E é final de feira, imagina se não fosse final de feira De bancetas, isso aqui tava bacana Ó, 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 ó Olha aqui aquela morango que eu tô vendo Olha aqui perto Ó, o orgânico, tudo que você procura aqui tem mesmo, ó Ó, gente, é final de feira, eu vi que a organização tá aqui, ó Tá aí moçada bonita, tudo bem? Ó, tá vendo, gente? Ó Aqui ó, essas caras tá vendo? E é que logo que eles se imagina se não fosse tudo organizado Ó, cair na banana aqui, olha que bonito, ó Ó vai 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 na garagem se você não é meu amiga ae ai 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 dei ai 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 tem essa sombra do jeito olha com que cada planta bonita aqui não conheço Esse é bonito. Vende flores, tem tudo aqui, ó. Pessoal, gente, esse aqui é cravo, tá vendo? Campeão, desculpa, esse aqui é cravo, não é isso? Cravo, não é isso? Cravilha. Bonito, é cheiroso, né, menino? Não, não. Qual é que é cheiroso? Não tem cravo cheiro, não. É, mas é cravo, menino. É cravo, esse é cravo, mas é bonito, cara, ó. Moçada, olha que lindo. Ó, você encontra tudo nessa filha aqui. Olha que lindo. Se você vai fazer uma feijoada, você encontra também tudo, ó, ó. Ó pra uma feijoada. Ó. Ó, olha que gostoso. É? Oi, moça bonita, tudo bem? O senhor tá pronto também. Eu tô pronto pro meu canal, Mãos da Garage, e você tá nele. Beijo, tchau. Você é uma linda, tchau. Eu tô fora da garagem. Ah, mas eu vou pôr você na garagem. Tchau, beijo. Pois é, galera, ó. Ó que bacana, tá vendo? Ó, tudo que você tem que trocar de doce. Esse aqui... Campeão, como chama esse... Esse aqui é... Goiaba, como chama? Cascão? Pois é, moça, é muito gostoso, saboroso isso aqui. Conta a saia nesse filetinho assim. Só pesando. Tá pesando? Campeão, eu vou levar esse aqui, ó. Esse cascão aqui, ó. Tá bom? Beleza. Beleza? Ó, eu quero desconto. Desconto pra vocês... Oi? Ah, deu no mesmo. Tu tem queijo parmesão aqui? É, eu. Pois é, quer que tu tá no Mãos da Garage. Viu? Um canal no YouTube que eu tenho. É no YouTube. Entra lá. Mãos da Garage, vai se ver lá, tá bom? Mãos da Garage? Mãos, mãos. Mãos da Garage. Na Garage, ok? Vai sair todo bonitão lá, com desconto ainda daqui. Bonitão lá. É, vai ter o bem, garoto. Cadê o teu queijo parmesão? Quanto tá saindo, cara? Ó, eu tenho de seis reais, sete gramas. E tenho uma escala de dez reais, sete gramas. Sete gramas. Ó, final de tira. E aí, moça? Beijo, 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 beijo. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Quer mandar algum beijo pra algum querido seu? É ou não? Tchau. Quer mandar beijo? Pode mandar. Ai, eu mando beijo para os filhos, para os amigos. Então, beleza. Tu tá no Mãos da Garage, ok? No YouTube. Ok. Beijão pra ti. Prazer em conhecer a senhora. Quanto ela chama? Isabel. Ó, a dona Isabel. A dona Isabel tá mandando um beijo pros filhos dela e pros amigos dela, moçada bonita. E ela tá participando do Mãos da Garage. E comprando milho muito. Olha, gente. Olha que bonito. Olha aqui. Olha, galerinha. Olha que lindo. Gente, tudo que você procura tem aqui de tempero, ó. E aí, gente. Tudo bem, moça? Cadê aquele sorriso que você dá sempre? E aí, ó. Olha aqui. Olha que lindo. Tudo bem organizado. Tudo que você procura tem. É ou não é? Tudo que você procura tem, ó. Tudo. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um bicho aí, moça? E aí, tudo bem? Beleza. Tamo junto. Então, dá aquele tchauzinho. Tchau. Gente, tudo que você procura tem, tá vendo? Ó. É final de filho, mas isso não foi. E aí, rapaziada bonita? E aí, tudo bem? E aí, moleque? Ó, final de filho de verso. E aí, fruta. Tá bonito ainda, tá vendo? Ó. Dois da caixa do morango. Tá vendo? Tô morando bonito pra caramba. Dois da caixa do morango. Deu lado, deu lado. Moçada, se gostar do vídeo, já sabe. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal e tamo junto, ok? Beijão pra todo mundo. Pô, moçada bonita. Tô morando. É isso aí, moçada bonita. Tô morando a cor. Pois é, galera. Foi um beijinho. Fiquei simpático. Final de feira, achei pra ir a feira aqui. Mas o pessoal, tudo feliz, já fui fazendo compra. Eu vou, e fiquei feliz também. Se gostar do conteúdo, já sabe, moçada, galerinha. Final de feira, tô indo embora. Beijão pra todo mundo. Espero que goste, moçada bonita. Galerinha bonita. Tchau. Fui, moçada bonita. Tchau. Fui, moçada, com muito amor. Fui, moçada, gostoso, moçada. Tchau.